Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. Pra PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O Hospital Nossa Senhora do Carmo teve parte de sua obra entregue no final do ano de 2015. Desde então, a população teve uma melhoria no atendimento da unidade. Segundo informações obtidas em conversa informal com o prefeito Silvio Rafaelli, a previsão é de que a segunda parte da reforma do hospital seja entregue em aproximadamente 20 dias. Nossa reportagem tentou fazer imagens do local, mas não foi autorizada a mostrar a segunda parte da reforma. O que nos resta é esperar para ver como ficou a nova ala do hospital, que promete melhorar ainda mais o atendimento. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.